Esse cara feio aqui é o cameraman agora aí, por favor. Onde é que é perto? Já tá filmando, cara. Já tá filmando? Então, por favor, por favor. Documentário digno da... Não tá gravando não. Claro que tá, cara. Tem que tá piscando, cara. Tá piscando. Onde é que tá piscando? Tá gravando aqui, ó. Então vai. Documentário digno da Discovery Channel aqui, ó. Pode chegar perto. Como eu falei pra vocês, aquela estrutura que eu falei, de duas placas de acrílico. Não é aqui, cara. Não é aqui, não. Eu sei que sou bonito, né? Eu tô filmando coisa. Ou seja, na qual aqui, ao centro, ficam os tubos de PVC presos. A interface da borracha. Como eu posso chamar isso aqui? É um baixo relevo aqui. E ao centro, desse rebaixamento, né? Eu acho que seja o termo certo, tem um furo na qual você vai costurar a fibra, né? Com agulha. Aí esse furo se encontra nos dois lados. E o diferencial que eu falei é que nessa região ela tem uma borracha. Porque a partir do momento que você passa a agulha, essa borracha vai te prender a fibra e não vai permitir que a matriz entre nela, né? Facilitando esses arrancamentos. Beleza? Então, depois que você moldou, nós tiramos aqui essas fitas adesivas. Tá precisando ajudar a menina, né? É. Onde é que dá stop aqui, ó? A gente sabe. Pronto. Depois eu...